Depois desses dias de recesso e de final de ano, a equipe retomou os trabalhos na construção do centro pastoral e o planejamento é que seja concluído ainda nesse semestre todo o trabalho. A parte superior, que foi a parte mais longa, já está quase concluída, está nos acabamentos do piso e os arremates também e depois se segue para os trabalhos do piso inferior, onde estará funcionando a secretaria. O piso superior, que já está quase pronto, que já estaremos utilizando nos próximos meses para os encontros, os trabalhos e os cursos. Tem um alojamento que é planejado, projetado para 300 pessoas. Temos o auditório que é projetado para os cursos e os alojamentos. Temos os quartos masculino e feminino e também alguns apartamentos pequenos, que aliás são um dos grandes trabalhos que sempre foi feito pela comunidade, pelas pessoas que vêm de outras regiões. Esses alojamentos que acolhem pessoas que vêm, às vezes, para algum atendimento médico. Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos, ano retrasado, tivemos mais de 300 pessoas que passaram por esses alojamentos. Então, um serviço que a comunidade, que todos os que colaboram, presta também um trabalho social muito importante. Então, acreditamos aí nos próximos meses já poderemos estar retomando também esse serviço pela comunidade e no centro pastoral. Pois a próxima etapa é no piso inferior, então, organizarmos e melhorarmos também nosso atendimento para o que é, através de uma secretaria mais moderna, um ambiente mais confortável, mais adequado para esses serviços. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.